Você sugere que se deve ir em busca do incondicionado, mas o incondicionado é apenas uma ideia da mente condicionada. Em si ele não tem existência. Em si, nada tem existência. Tudo precisa de sua própria ausência. Ser é ser distinguível, ser aqui e não lá. Ser agora e não no outro momento. Ser assim e não de outro modo. Da mesma forma que a água toma a forma de seu recipiente, tudo é determinado pelas condições. Mas tal como a água continua sendo água independentemente do vaso que a contenha, e tal como a luz continua sendo luz independentemente das cores que ela revele, o real permanece sendo real independentemente das condições nas quais ele se reflita. Por que manter apenas o reflexo no foco de sua consciência? Por que não o próprio real? Saber que a consciência e seus conteúdos são apenas reflexos mutáveis e passageiros já é enfocar o real. Recusar-se a ver a cobra na corda é a condição necessária para que possamos ver a corda. Apenas necessária ou também suficiente? Temos sempre que saber que a corda existe e se parece com uma cobra. Da mesma forma, temos que saber que o real existe e que tem a natureza da consciência testemunha. Claro que ele está além da testemunha, mas para ingressarmos nele, temos que primeiro atingir o estado do puro testemunhar. Ter consciência das condições nos leva ao incondicionado. Pode-se ter a experiência do incondicionado? Saber que o condicionado é condicionado é tudo que se pode dizer sobre o incondicionado. Termos positivos apenas sugerem e podem enganar. Pode-se falar de testemunhar o real? Como isso seria possível? Podemos falar apenas do irreal, do ilusório, do transitório, do condicionado. Para ir além, temos que passar pela negação total da existência independente de tudo. Todas as coisas dependem. Depende de quê? Da consciência? E a consciência depende da testemunha. E a testemunha depende do real? A testemunha é o reflexo do real em toda a sua pureza. Ela depende da condição da mente. Onde a clareza e o desprendimento predominam, surge a consciência testemunha. É o mesmo que dizer que quando a água está clara e serena, a imagem da lua aparece. É como a luz do dia que aparece como um cintilar no diamante. Pode haver a consciência sem a testemunha? Sem a testemunha, a consciência se transforma em inconsciência, em simples viver. A testemunha está latente em cada estado de consciência, como a luz em cada cor. Se o incondicionado não pode ser objeto de experiência, pois toda a experiência é condicionada, por que falar dele então? Como pode haver conhecimento do condicionado sem o incondicionado? Tem que haver uma fonte de onde flui tudo isso, uma fundação onde tudo se apoia. A realização é, primordialmente, o conhecimento de nosso próprio condicionamento e a compreensão de que a infinita variedade das condições depende de nossa infinita capacidade de sermos condicionados e criarmos variedade. Para a mente condicionada, o incondicionado aparece como a totalidade das coisas e também como a ausência de qualquer coisa. Nenhum deles pode ser experimentado de forma direta, mas isso não os torna inexistentes. Não se trata de um sentimento? Um sentimento também é um estado de mente. Da mesma forma que um corpo sadio não exige atenção, o incondicionado está livre de experiências. Tome, por exemplo, a experiência da morte. O homem comum tem medo de morrer, porque ele tem medo de mudar. O Inani não tem medo, porque sua mente já está morta. Ele não pensa, estou vivo. Ele sabe que há vida. Nela não há mudança nem morte. A morte parece ser uma mudança no tempo e no espaço. Quando não há tempo nem espaço, como pode haver morte? O Inani já está morto para nome e forma. Como sua perda poderia afetá-lo? O homem no trem viaja de um lugar a outro, mas o homem fora do trem não vai a parte alguma, pois ele não está preso a uma destinação. Ele não tem um lugar para onde ir. Nada a fazer. Nada a se tornar. Aqueles que fazem planos nascerão para executá-los. Os que não fazem planos não precisam nascer. Qual é o propósito da dor e do prazer? Dor e prazer existem por si mesmos ou apenas na mente? Seja como for, eles existem. Não importa a mente. Dor e prazer são simplesmente sintomas. O resultado de um conhecimento equivocado e de sentimentos equivocados. Um resultado não pode ter um propósito próprio. Na economia de Deus, tudo tem que ter um propósito. Você conhece Deus para falar dele com tanta facilidade? O que é Deus para você? Um som? Uma palavra no papel? Uma ideia na mente? Por seu poder, eu nasci e continuo vivo. E sofre e morre. Você está contente? Talvez seja por culpa minha que eu sofra e morra. Por que é eterna no futuro e não no passado? O que teve começo tem que ter fim. Apenas o que não tem começo não tem fim. Talvez Deus seja um mero conceito, uma teoria operacional. Seja como for, ele é um conceito muito útil. Para isso, ele teria que estar livre de contradições internas. O que não é o caso. Por que não trabalhar com a teoria de que você é a sua própria criatura e seu próprio criador? Pelo menos não haverá um Deus externo com quem batalhar. O mundo é tão rico e complexo. Como eu poderia criá-lo? Você conhece a si mesmo o suficiente para saber o que você pode e o que você não pode fazer? Você não conhece seus próprios poderes. Você nunca investigou. Comece com você mesmo agora. Todos acreditam em Deus. Para mim, você é seu próprio Deus. Mas se você pensa de outro modo, faça-o até as últimas consequências. Se existe um Deus, tudo pertence a ele e tudo é para o bem. Aceite tudo que vier com um coração alegre e grato e ame todas as criaturas. Isso também o levará até o seu ser. O mundo é apenas um espetáculo reluzente e vazio. Ele é e, no entanto, não é. Ele existe enquanto eu quiser vê-lo e tomar parte dele. Quando deixo de me interessar por ele, ele se dissolve. Ele não tem causa e não serve a qualquer propósito. Ele simplesmente acontece quando estamos distraídos. Ele aparece exatamente como é, mas não há profundidade nele, nem significado. Para o ser, o mundo não passa de um espetáculo colorido que ele desfruta enquanto dura e esquece quando chega ao fim. O que acontece no palco, seja o que for, faz com que ele estremeça de horror ou role de rir, embora sabendo o tempo todo que tudo não passa de um espetáculo. Sem desejo nem medo, ele desfruta do mundo da forma como ele acontece. Seu estado não é tão desolado assim. Ele tem o gosto da bem-aventurança pura, sem causa e não diluída. Ele é feliz e tem plena consciência de que a felicidade é da sua própria natureza e que ele nada precisa fazer e nada precisa buscar para segurá-la. Ela o segue mais real que o corpo, mais próxima dele que sua própria mente. Você imagina que se não houver uma causa, não pode haver felicidade. Para mim, depender do que quer que seja é o cúmulo da miséria. O prazer e a dor têm causas, enquanto meu estado é meu, totalmente encausado, independente, inexpugnável. Como uma peça no palco? A peça foi escrita, produzida e ensaiada. O mundo apenas jorra para o ser, a partir do nada e ao nada retorna. Não há criador? O mundo não estava na mente de Brahma antes de ser criado? Enquanto você estiver fora de meu estado, haverá para você criadores, preservadores e destruidores. Mas quando você se juntar a mim, você saberá apenas do ser e verá a si mesmo em todos. No entanto, você funciona. Quando você está tonto, você vê o mundo girando à sua volta. Obcecado com a ideia de meios e fins, de trabalho e de propósito. Você me vê aparentemente funcionando. Na realidade, eu apenas observo. Tudo que é feito é o palco. Alegria e tristeza, vida e morte, tudo isso é real para o homem aprisionado. Para mim, tudo faz parte do espetáculo. E é tão real quanto o próprio espetáculo. Posso perceber o mundo da mesma forma que você. Mas você acredita estar nele. Ao passo que eu o vejo como uma gota na vastidão da consciência. A medida em que ele envelhece, ele vai ficando cada vez mais feliz e em paz. Afinal, ele está indo para casa. Como um viajante que se aproxima de seu destino e recolhe sua bagagem, ele deixa o trem sem saudades. Ah, mas aí há uma contradição, é claro. Dizem-nos que o Gnani está além das mudanças. Sua felicidade nem cresce nem diminui. Como ele pode ficar mais feliz por estar mais velho? Apesar da fraqueza física e de tudo mais. Não há contradição. O carretel do destino está chegando ao fim. A mente sente-se feliz. A bruma da existência corporal está se dissipando. E a carga do corpo se torna mais leve a cada dia que passa. Digamos que o Gnani fique doente. Ele ficou gripado e cada junta de seu corpo dói e arde. Em que estado fica a sua mente? Cada sensação é contemplada com perfeita econimidade. A sensação não é desejada nem recusada. Ela é o que é e o Gnani a observa com um sorriso de desprendimento afetuoso. Ele pode estar desapegado de seu próprio sofrimento. Mas nem por isso o sofrimento deixa de existir. Ele existe, mas não importa. Qualquer que seja o estado em que eu me encontre, vejo-o como um estado de mente a ser aceito tal qual é. Dor é dor. Você sente dor mesmo assim. Aquele que tem a experiência do corpo experimenta suas dores e prazeres. Eu não sou o corpo nem quem experiencia o corpo. Digamos que você tenha 25 anos. Seu casamento é combinado e celebrado. E os deveres de manter uma família se acumulam sobre você. Como você se sentiria? Da mesma forma que me sinto agora. Você continua insistindo em que meu estado interno seja moldado pelos acontecimentos. Não é assim. O que quer que aconteça, eu permaneço. Na raiz de meu ser, há a consciência pura. Um ponto de luz intensa. Esse ponto, por sua própria natureza, a irradia e cria imagens no espaço e acontecimentos no tempo. Sem qualquer esforço e de uma forma espontânea. Enquanto ele for apenas consciente, não há problemas. Mas quando surge a mente que discrimina e cria distinções, o prazer e a dor aparecem. Durante o sono, a mente está aquietada. De maneira que não há dor nem prazer. O processo de criação continua, mas sem ser matado. A mente é uma forma de consciência. E a consciência é um aspecto da vida. A vida cria todas as coisas, mas o Supremo está além de tudo. O Supremo é o Senhor. E a consciência, sua escrava. O Senhor está na consciência, não além dela. Em termos de consciência, o Supremo é tanto criação quanto dissolução. Concreto e abstrato. O pontual e universal. E também nenhum deles. As palavras não o alcançam. E a mente, tampouco. O Gnani parece um ser muito solitário. Completamente só. Ele está só. Mas ele é tudo. Ele nem sequer é um ser. Ele é o ser de todos os seres. E nem isso. Palavra alguma serve. Ele é o que é. O solo onde tudo cresce. Você não tem medo de morrer? Eu contarei a você como o guru de meu guru morreu. Depois de anunciar que seu fim estava próximo, ele parou de comer. Sem alterar a rotina de sua vida cotidiana. No décimo primeiro dia, na hora das orações, ele cantou e bateu palmas vigorosamente. E de repente morreu. Só isso. Entre dois movimentos, como uma vela que se apaga com o sopro. Todos morrem da maneira como vivem. Eu não tenho medo da morte. Porque não tenho medo da vida. Vivo uma vida feliz e morrerei uma morte feliz. A desgraça é nascer. Não morrer. Tudo depende de como você encara a morte. Não pode haver provas de seu estado. Tudo que sei sobre ele é o que você diz. Tudo que vejo é um velho muito interessante. Você é o velho interessante. Não eu. Nunca nasci. Como eu poderia envelhecer? O que lhe pareço ser existe apenas na sua mente. Não tenho nada com isso. Mesmo como um sonho, você é um sonho bem peculiar. Sou um sonho que pode despertá-lo. É no seu próprio despertar que você encontrará as provas que deseja. O mundo que você consegue perceber é um mundo bem pequeno. E ele é inteiramente particular. Veja-o como um sonho e deixe-o de lado. Como posso vê-lo como um sonho? Um sonho não dura.